Hoje o Kizomba está cumprindo mais um aniversário de Buri de Pai Marcos de Bará Casa cheia de amigos que vieram tomar um copo d'água para parabenizar Pai Marcos Você acompanha agora no Kizomba essa noite linda e repleta de axé cumprindo mais um pé comparação Lá no Paô, Lá no Paixemar 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 Noite a todos os irmãos de Axé, os mais novos aos mais velhos. Hoje estamos aqui na casa do meu grande amigo, do meu grande parceiro, pai Marcos de Bará, por mais um ano de obrigação de Gori e por mais um aniversário da Mayobá. É uma satisfação muito grande compartilhar com ele esse momento de alegria por saber que desde o início conheço e acompanho todo o início deste guri, deste jovem, mas de muita garra, de muita fé, de muito respeito, de muita dedicação aos orixás. Então não poderia deixar de passar por aqui esta noite para trazer meu abraço, meu agô, o meu axé e parabenizar toda a goa por mais uma noite de obrigação, mais uma noite de festejo em homenagem aos nossos sagrados, aos nossos orixás. Parabéns meu filho e a toda tua goa e a todos que por aqui vão passar para trazer um abraço a ele, que possam levar desta casa, desta noite, uma noite de muita alegria, de muita axé e de muita paz do coração de todos, o meu agô. Estamos ainda em curso na nossa obrigação, temos bastante etapas pela frente, mas hoje, então, é toque em homenagem ao meu par. Eu quero, antes de começar esta obrigação, mesmo muitas vezes não parecendo, que o dia a dia, às vezes, é complicado, a gente fala uma coisa, entendem outra e fazem outra diferença ainda, mas eu não posso deixar de agradecer a cada um de vocês pela confiança em mim, no meu axé, pela confiança na casa, pelo carinho que vocês têm, pelo presente que eu ganhei de vocês, que a casa ganhou de vocês, não todos, não existe perfeição, mas vocês se uniram e conseguiram reformar, ajustar o problema que a gente estava passando de estrutura aqui dentro. E muitos, mesmo com essa ajuda, cumprindo com o seu papel, com determinado, para que fizessem as coisas, que pode parecer que é fácil aos olhos dos outros, mas só quem passa na pele sabe que não é fácil, estar na frente, marcar obrigação, se comprometer, cortar, assumir, enfim. Hoje em dia, lidar com a fé das pessoas é muito complicado, mas eu não estou aqui criticando ninguém, eu estou aqui expondo a minha gratidão por todos, que mesmo não existe, é complicado a gente achar uma perfeição, mas mesmo sem ter essa perfeição, cada um com o seu jeito, com a sua presença, ou com a sua não presença, ajuda que a gente consiga agradar os orixás e fazer a vontade deles, com humildade, com respeito, com fé. Pode não parecer em vários casos, mas eu estou bem agradecido e bem emocionado com tudo, né? Então a gente sabe que hoje, né, para mim é difícil fazer obrigação sem a minha mãe de santo, é muito difícil. Mexe com a gente, tudo que eu aprendi, olhar para o lado, mesmo que não vá te dizer alguma coisa, vai para cá, vem para lá, mas está aqui perto. Tem a minha madrinha, tem meus irmãos, tem a Daiane, que tem muita lucidez nos momentos mais acelerados, mais calorosos que eu acabo passando, e quando ela vem aquela calmaria, aquela lucidez, que não é fácil, né? Com a nossa idade, com a nossa força de vontade, com a nossa modernidade de fazer as coisas, que existe tanto julgamento, tanta coisa, mas a gente dá as mãos das certas orixás, aqui que são o rei, eles que são o brilho de todo o nosso dia a dia, do meu principalmente. Eu quero que essa noite seja tão linda, tão bela, como a mãe Obá foi na minha vida. E é na minha vida, né? A mãe Obá fez os meus santos, a mãe Obá me ensinou muita coisa, me trouxe muita coisa, e eu quero que essa noite vocês se entreguem da melhor forma, respondam as rezas, dançam, batam palma. Eu quero felicidade, quero alegria por vocês, por mim, mas principalmente para os orixás que estão comendo, para os orixás que já se levantaram, que eles já estão cumprindo a obrigação. Que seja uma noite de muita felicidade, de muita força. E eu não considero que eu tenho tudo o que eu quero ainda, eu quero muito, mas que se hoje, o pouquinho que eu tenho, né, credibilidade, respeito, força de vontade, organização de fazer alguma coisa, eu tenho certeza que foi a mãe Obá, por isso que eu quis fazer o melhor para ela. E que eu peço hoje que a mãe Obá possa para cada um de vocês, e a quem passar, que quem vier nos abraçar aqui no salão, que dê essa mesma energia, porque ela fez milagre na minha vida. Na nossa vida. Ela fez milagre na nossa vida. E eu quero que ela faça milagre dentro do merecimento de cada um. Então, é uma batuta de felicidade, de alegria, de bons momentos, que fica muita coisa, fica a gente só na memória da gente, né? Parabéns quem deu Obó para os seus santos, parabéns quem está recebendo os seus axés, parabéns aos que estão completando data de obrigação aqui na casa, e obrigado aos novos que estão entrando. pela confiança, por se entregarem para nós, por aceitarem e seguirem uma cartilha. Nunca mostrei perfeição em nada. Nunca, não sou um molde de falar certinho, de falar bonito, não, a gente é o que a gente é no nosso dia a dia, que conta muito. Salva de palmas para todos vocês, para os oriçados. A Lúcio Dio Pai! O Lúcio Dio Pai! O que é isso? O que é o meu pai? Eu, minha mãe, o foco está fazendo sempre, lavando todos nós, eu, minha mãe, a questão da vida, a gente tem que ser, a cultura, a beleza, a mobilidade, meu bem, meu bem, meu bem. Deixa, minha mãe! Deixa, minha mãe! Deixa, minha mãe, eu vou. Deixa, minha mãe, eu vou. Deixa, minha mãe, obrigado por tudo que eu sou naquele dia. Obrigado que eu sou naquele dia de formato, a sua roda sempre é bom, meu favor. Deixa, minha mãe, eu quero que continue, que essa navalha possa ser de pacotão, na outra volta, na volta da minha mulher, da minha família, de meus filhos, trazem a do sempre que eu achei. Deixa, deixa, minha mãe! Abal! Abal! Abal, meu bachabal! Abal! 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 Trazendo uma boa benção, boa sorteio, meu bachabal! E eu, minha mãe! E eu! Eu estou andando um românio, estou andando um românio, eu estou andando a domínio. Porra, saúde, clareza, alumínio, a Chábia, que o Bom Descimento, misericórdia, minha mãe, E eu! O meu dom! O meu dom! Minha mãe manda! Boa sorteio, clareza, amor, homenio, alunio, a', 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 Uma boa fraternidade 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 Música 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 Conseguimos um tempinho agora com o Pai Marcos, vamos trocar uma palavrinha com ele. Pai, casa lotada, cheio de amigos, cheio de babás e as, né? Como que o senhor está se sentindo nesse momento que é mais um ano de Pai Bará? E também em homenagem à mãe Obá, né? Como o senhor tinha falado. Sim, me sentindo muito feliz, muito emocionado, vivo e respiro pelo meu orixá, por essa mãe que me fez, que me deu o norte e o sul na espiritualidade. Música 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 é só felicidade, só alegria, só coisas boas. O senhor falaste em filhos, tem filhos de obrigação também, vão receber axé também, né? Tem, hoje tem filhos que vão de obrigação, que vão receber seus axés de obé, de fá, então, tudo que acho que agranda, né, uma obrigação que faz com que a nossa religião seja com mais esperança, de mais pessoas fazendo, seguindo algum legado, é o que se espera, pelo menos, quando se dá esse passo, essa caminhada, né? Tá certo, pai. Qual o recado que o senhor deixa pra quem está lhe assistindo agora? Recado que de muita força, saúde, que os orixás possam abençoar todos, que eles são, os orixás são maravilhosos, são bons o tempo todo. A gente que tropeça, a gente que às vezes é mimado demais, que muita saúde, que o movimento que esse orixá, que a mãe Obá e pai Bará dá na minha vida, que possa ser esse movimento na vida de todos, de saúde, de progresso, de evolução, de felicidade. Mais uma vez, pai, obrigado por nos receber na sua casa, que seja a primeira de muitas, né, pai? E que pai Bará e mãe Obá te dê caminho, luz e saúde, né? Principalmente. Obrigado, pai. Obrigado. 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 Música Estamos aqui agora com a mãe Daya, pegamos ela um pouquinho para conversar. Mãe, qual o sentimento que a senhora teve ao acordar e mais um ano de pai Bará, né, pai Marcos, aniversário de Buri dele e homenagem a mãe Obá? Qual o sentimento que a senhora teve? Ah, sentimento de gratidão, né? Acordar hoje foi para mim como se fosse o batuque da mãe Oxum, porque como eu digo para todo mundo, eu sou filha adotada dele, né? Mesmo eu não tendo passagem com Lodê, eu me considero adotada do pai Bará e homenagear a mãe Obá para mim é a luz, né? É difícil falar sem se emocionar, é difícil falar sem lembrar de tudo que eu já passei nesses longos dos 27 anos na mão da mãe Lília, a mão única que eu tive na cabeça. Então, para mim é a luz, né? Poder homenagear esse orixá que me deu caminho, que me deu uma direção, tanto ela como o pai Bará, né? Então, é complicado falar e não se emocionar. Obá para mim é, mãe Obá para mim é a minha vida de hoje, né? O ar que eu respiro, é a direção, é a luz no meu caminho, na minha escuridão. Quando eu acho que eu estou sozinha, não, tem a mãe da Obá, da mãe Obá me acariciando, né? Então, é complicado dizer sem se emocionar. Mãe, imagina que o pai Marcos está ali na frente, o que a senhora falaria para ele que ele está assistindo agora? O que a senhora falaria a ele, parabenizando? E o que vinha no seu coração? Vai ser meio clichê, mas dizer que eu amo ele, né? Ele foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Posso dizer, como eu já disse várias vezes para ele e digo hoje de novo, o meu passado eu enterrei no momento que eu conheci ele e construí uma nova vida. Ele, para mim, é a minha razão de muitas coisas. Tá certo, mãe, então. Muito obrigado mais uma vez. Te agradeço pela recepção aqui com a nossa equipe. E que seja de muito axé, de pai Bará e de mãe Obá. Obrigada. Então vocês estão aí em casa. Obrigada. A senhora achou que caiu, que seja, que essa dor seja uma confirmação de coisas boas na vida de todos. Assim como tem sido, estamos de obrigação, não começou hoje, já faz um tempo. Ainda vamos seguir mais um tempo também. Então, vem aqui o vizinho, direitinho. Sempre que eu traz cura, deixa eu sair primeiro, pelo amor. Agora, vem aqui o vizinho, já faz um tempo. Alicel, 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 Alicel. Alicel, 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 Alicel. Alicel, 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 Alicel. Alicel, 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 Alicel. Alicel, 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 Alicel. Alicel, 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 Alicel. Alicel, 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 Alicel. Alicel, 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 Alicel. Alicel, 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 Alicel. Música Já falei bastante, já passei para vocês o axé que foi passado para mim, né? Eu quero dar parabéns para vocês, pela obrigação, quero dizer para vocês que é um momento único, né? Na vida de vocês, mesmo que esses dois casos de reapresentação, né? É sinal que os problemas que passaram lá atrás não fizeram desistir, porque é o que a gente vê muito hoje, né? Alguém errar com a gente, alguém não dar valor ao nosso santo como a gente dá, como teve muito caso aqui E a pessoa acabar generalizando a religião Então, parabéns para vocês, não estou entregando axé para a gesta e nem para a preta Eu estou representando os axés que elas já ganharam Parabéns pelo esforço, pela fé e por acreditarem em mim Vocês podiam bater em qualquer outra porta, a gente é muito mais experiente Que é do crescimento de vocês Obrigado pela aceitação Obrigado pela confiança Fiz para vocês o que fizeram para mim E eu não tenho que provar nada para ninguém hoje Mas para mim o que foi feito deu certo E não é resultado material, porque eu trabalho, né? Pobre É por cada esperança que se senta na mesa do meu grupo e a pessoa sai mais aliviada Se não com o problema resolvido, com alguma esperança vai dar certo alguma coisa E eu acho que é isso que é o sentido da religião Como eu falei, nos outros momentos, nas outras ritualísticas, né? Tem casos aqui que é, todo pai de santo aposta, ficha E os pais aqui tem certeza que vão concordar comigo Tu vê aquele filho, não, eu vou apostar, eu vou dar, isso aí vai dar bom E dá com pouco a pessoa, se encaminha para o outro lado Não faz daquela maneira ou não corresponde àquele sentimento Também é o motivo de qualquer pai de santo não querer mais dar xé E eu falei isso em alguns outros anos Não vou dar mais xé para ninguém Mas a situação faz e o orixá pede Aqui tem casos que o orixá pediu O orixá determinou Tu dá xé para o Douglas, tem propósito na vida dele E tem casos que a gente sente uma maneira de agradecer Uma confiança, uma ajuda E uma esperança de um caminho melhor também Porque para mim, a minha vida mudou, eu falo Foi quando eu entrei para a casa da mãe Lilia Quando ela cortou o primeiro quatro pé Quando ela deu meus busos, eu louco de medo, corri, as pessoas não queriam jogar Demorei sete anos para jogar para cliente meus busos E hoje o resultado que eu recebo das pessoas é muito bom E é isso que eu quero de vocês Na verdade Porque na mentira nada se cria Me falaram uma vez Tu chegou onde tu está, foi por causa da tua fé Me desculpa Fé não Se não é um santo bem feito Se não é um buso bem feito, uma faca bem feita Eu posso ter a maior fé do mundo Eu vou dar com a cabeça na pedra direto Então, Natiele de Oiá Vai ganhar os axés de fá Com esse mesmo intuito De plantar uma semente De apostar uma ficha E por merecimento Douglas E Xangô tem uma ligação com o Lodê que nem a gente entende Embora eu despertei os orixás na tua vida Vou te entregar os axés Por pedido do pai Apostando que tu vai seguir a nossa nação Porque eu falo para vocês uma coisa Eu venho muito depois Tem muita gente acima de mim Tem uma infininha do Chapanã Tem a minha mãe de santo Que dispensa qualquer comentário Tem a minha madrinha hoje Amanda de Oxum Tem a madrinha de muitos aqui A Dayane Né? Depois vem eu Vocês carregam uma bagagem De Oió muito grande Né? E essa bagagem Que eu quero A minha vontade é Que Crie limo Que Sabe? Que se movimentem Que fiquem Que se agarrem E que façam levar essa bandeira Assim como eu tenho o maior orgulho de falar A minha bandeira O meu axé É minha bacia Nada e ninguém me encanta Mesmo depois que eu perdi minha mãe Vários convites Várias situações Nada me encanta A maneira que eu faço religião Pra mim é a melhor E eu quero que vocês Levem isso pra vida de vocês Em meio a A toda essa situação Né? A vida de decepção De Que acho que todo pai de santo Passa por isso Até clichê falar Me vem esse rapaz Querendo fazer religião Empolgado O Exu muito vivo Muito ativo na vida Ao qual no meu buzo O Orixá disse Puxa, a freio Precisa Da centralização do Orixá O empenho Fez tu estar aqui hoje Meu velho O teu esforço As tuas privações Né? A A A tua inteligência Te levou pra um caminho Que tu podia também Escolher vários outros Né? E lês de Mídia Seja lá o que for Mas Tipo assim, ó Hoje a gente julgar Uma obrigação Por causa do enfeite De uma roupa De uma joia É uma coisa Quem conhece o nosso Dia a dia Sabe o que que é Então eu quero pra vocês Assim, ó O Orixás de vocês Encaminharam pra esse momento Assim como eu Vou fazer Esse ano Que é pouco tempo 17 anos de santo Mas 20 anos Sendo filho da Mãe Lilia E afilhado da Amanda de Oxum 20 anos Eu já passei Muita dificuldade Eu passo ainda E vocês vê Quanto o problema Quanto a situação Eu nunca culpei meu pai Muito pelo contrário Eu digo Meu pai Se eu tiver que passar Me ajuda Se eu não tiver que passar Tira da minha volta Eu quero que vocês Não sejam mimados Na religião As armas Que vocês estão ganhando hoje Vocês podem Dar tiro alto E pegar várias presas Mas também podem Dar um bom tiro No pé de vocês E serem manchados Pelo resto da vida Que a gente vê hoje Por aí Valorizem Não levante um OBS Se não tiver necessidade Bem ou mal É uma vida Por dinheiro Não vale a pena Não fantasiem O que não estão vendo Não é fácil dizer Eu não enxerguei Não se enxerga De cara O mundo acontecendo Não existe Visão de rave É só na televisão Tem verdade Tem orixá Eu aprendi a jogar Com a Deulogum Do meu pai Nem com o Imperial Pra saber o que Que o meu pai Queria dizer E é o que eu passo Pra vocês Aprendi a jogar Minha mãe santa Não me ensinou E eu falo Pra vocês Eu falo E pode Amanda tá aqui Ela pode dizer Se é mentira ou não Ela nunca me ensinou A jogar búzio Ela dizia Não, não Isso não existe Tu tem que te concentrar Chamar pelo teu pai E te dar resposta E é o que eu faço Com vocês Parabéns Que seja De felicidade Na vida de vocês Que seja De crescimento É um degrau importante Que vocês possam Dar valor A todos esses orixás Que estão aqui Hoje presenciando A todos esses irmãos Que estão aqui Presenciando E Todo o sufoco financeiro Que vocês passaram Que aqui ninguém é rico Só temos casa Todo o esforço Que vocês passaram Todo o gasto Todo o desgaste Me aturar Eu sei que muitas vezes Não é fácil Aturar a Daiane Eu sei que não é fácil Mas É por um bem maior Temos regras Que a gente acredita Que esse é o certo Aqui em casa E nada vai mudar Mas mais uma vez Parabéns para vocês Um abraço Um abraço Obrigado. Obrigado.